O que é a Serra do Ponto Junto? É aquele caminho que vai para a Serra do Ponto Junto. Serra, um bocadinho, mas grandes. Há lá um penedo muito grande. Parece um penedo da beira-mar. Um penedo muito grande, muito bonito mesmo. Não sei se Rael Lampato foi submerso alguma vez. É possível que tivesse sido. Há milénios não é. Mas, portanto, aquele penedo tem por baixo... Não, pensaram, mas o professor de Atila Verde, a fazer uma aposta que era capaz de partir o penedo com ovos. E, então, juntávamos ovos, 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 foi batendo com os ovos, batendo, batendo, batendo. E o penedo foi resistindo, não é? O penedo resistiu. No entanto, por baixo do penedo há uma zona amarela. Diz-se que é uma zona de busca amarela. Diz-se que é uma gema de ovos que ficou ali, pronto. Tanto, para baterem no... No do chete, não é? Que lá está. É perto dos moinhos. Eu conheço. Os moinhos entendidos ali é o recheio dos ovos. Então, vamos lá. Obrigado.